Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patife, estamos aqui com Cyberpunk 2077 pra gameplay, senhoras e senhores, sim. Eu não vou fazer Patifex, a gente não vai até o final, porque o jogo é muito grande, o jogo é muito profundo, muito denso, o legal do jogo é explorar, jogar com paciência, eu mesmo não zerei, apesar de ter recebido a cópia há um tempo atrás já. Eu estou explorando, eu estou brincando, eu estou me divertindo com o jogo, e agora eu vou soltar o vídeo dos três começos. Três começos, Patifex? Como assim? Vamos colocar no difícil aqui? Sim, três começos. Nós vamos, nesse vídeo, começar a gameplay e mostrar o prólogo pra vocês de Corporativo, mas aí na descrição vai estar linkado o início do Marginal e o do Nômade, até o ponto em que três histórias se chocam e viram a mesma coisa. Então são isso, são três começos diferentes, essas decisões vão afetar a sua gameplay até o final do jogo, mas o que a gente vai fazer é jogar essas três até o ponto em que elas todas viram uma só, até o ponto em que elas se encontram, elas têm um ponto em comum, uma convergência. Ok? Como eu falei nesse vídeo Corporativo, se você quiser Marginal e Nômade, o link está no topo da descrição, é só acessar e assistir. Assim como eu tenho a opção de criar meu personagem, você tem a opção de assistir o início que você quiser. Ok, senhores, Corporativo, poucos saem do mundo Corporativo com vida, com a alma intacta. Então nem pensar, você passou por isso, burlou as regras, explorou os segredos e utilizou informações. Não existe jogo limpo, só vencedores e perdedores. Mano, Corporativo é massa demais. A gente vai jogar com o personagem mulher no Corporativo. Eu vou fazer um vídeo só pra mostrar personalização, porque é infinita, certo? Muita coisa. Então eu vou ver isso depois. Aqui a gente vai brincar de random. A gente vai clicar no random, eu vou fechar meu olho. E o que saiu, saiu. E vai ficar da hora. Porque todo personagem em Cyberpunk fica da hora. Vamos ver como está a minha via. É 3, é 2, é 1 e foi. Como vocês já sabem, eu não... Ai, nossa, ficou massa, hein, velho. Ficou massa, velho. Ficou massa demais. Você é louco. Vamos que vamos, senhoras e senhores. Corporativo, o ideal... Bom, não tem ideal, na verdade. Você consegue improvisar tudo na questão de build. Mas, Corporativo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ela furtiva. Então, o moral te dá bônus de furtividade. E eu vou colocar algumas vantagens. Ela é corporativa. Eu vou fazer ela furtiva. E eu vou fazer ela com... Aumentar a velocidade. Aumento dano. Cara... É... Habilidade técnica. Eu vou colocar uns pontinhos. Eu vou colocar uns pontinhos em reflexos. E é isso aí. Então, ela ficou com moral, habilidade técnica e reflexos. É uma build mais voltada para tiro e furtividade. Eu acho que eu não vou muito a fundo. A gente não vai continuar a história dessa personagem até o fim. Mas o início para vocês. Lembrando, clica aí para vocês verem o início de todos os personagens. Certo? Vai ser divertido. Vai ser divertido, senhoras e senhores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo de Cyberpunk 2077. Eu vou ficar em silêncio. Vocês curtirem a cutscene. Porque o bagulho é louco. Vamos embora. Ah, que nozinho. É, tá aí? Tô sim. Fala. Tudo bem? Tá. Eu só precisava de uma pausa. Parece que tu botou pra fora até as tripas. É, eu vomitei. É só estresse. Ah, esse trabalho vai te matar. Olha quem fala. Ainda não morri. Alguém virou a casa que entregou nossos agentes. Vamos ver. Alguém viu. Meu chefe ligou e me trouxe pra cá pra gente resolver. Todo mundo da matriz de Night City tá tenso. O que foi, meu irmão? O que foi, meu irmão? O que foi, meu irmão? Porque tu que resolve é a cagada dos outros. Jack, na contra-inteligência da Arasaka, a gente tá sempre na merda. Tenho que ir. Não se preocupa comigo. Não se preocupa comigo. Eu me viro de boa. Primeira vez em Night City, preste muita atenção aos tutoriais pra aprender mais sobre a mecânica básica do jogo. Se você já é um marginal experiente, fique à vontade para desativar as dicas. Acesse o banco de dados a qualquer momento durante o jogo para obter tutoriais e ler assuntos mais importantes de Cyberpunk 2067. Vamos embora. É da hora que for, desativar as dicas, mas a gente não me deu opção, né? E estamos dentro da Arasaka, senhores. Olha que da hora, né, velho? É isso, a gente já tem um histórico corporativo. Escolher esse histórico é importante por vários fatores, mas o principal deles é algumas possibilidades de diálogo e relacionamentos que a gente vai ter durante o jogo por causa dessa escolha. E o Jenkins está me ligando, e aí eu estou indo para o escritório dele. Caramba, era para você ter aparecido há uma hora. Acabei me enrolando. Caralho, de Frankfurt. Aquela puta da Bernard vai jogar a culpa na gente. Vou desligar, eu estou na minha sala. E não enrola. Ah, está passando a história aqui, ó. Ah, que beleza. Opa, olá, tudo bom, pessoal? O senhor Jenkins perguntou de você. Ele está lá no escritório. Obrigado, querido. E aí, Vê? Já faz uma data. E aí, Frank, suave? Sou eu, Frank. Da cascata de gelo, costa leste, lembra? Lógico que lembro, Frank. Como é que está a vida, meu parceiro? Como é que você está? É, sabe como é, né? Semana passada eu estava na cidade do Cabo. Soube que tu está na contra-inteligência. Depois de Frankfurt, você deve ter um problemão para resolver agora. O Jenkins está te liderando, né? Ele é aquilo que dizem mesmo? O que dizem sobre o Jenkins, para quem você trabalha, me fala da cidade do Cabo. Frank, eu preciso ir, eu não tenho esse papinho de escritório, meu irmão. A gente se fala depois, tá bom? Tá, tranquilo. É bom te ver de novo. Foi bom te ver, Frank. Foi bom te ver. Protocolo emergencial ativo. Segurança do sistema confirmada. A musa do Jenkins. É, eu ouvi meu nome aí? É, circulando mesmo. Eu não estou gostando de ver essa conversinha aqui, não. Trabalhando, pessoal. Trabalhando. Trabalhando todo mundo, vamos embora. Tá maluco, velho. Galera mó. Caralho, para que é isso, meu parceiro? Sou eu. Autorização de visitante concedida. Tá na linha? Pode sentar. Já falo contigo. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as bases do Mar de Núveis. Eles já vão começar. Qual é a situação? Conselho Espacial da Europa. Como a gente esperava. Você sabe o que fazer. Pode começar. Caralho. Caralho, as megacorps são foda, né, mano? Diretora Bernardi. Assisti a votação. Que porra foi aquela? Uma limpeza. Depois da bomba que Frankfurt jogou na gente. Do jeito que acertamos, eu descartei o problema. Eu te falei para resolver o problema, não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar para cobrir isso? A gente ia perder a licença. Agora ganhamos uma semana. É uma vitória. Sempre o caminho sem resistência. Nem sutileza. É bem a sua cara mesmo. Esse assunto aí não terminou. Caralho, mano. Eu odeio aquela puta. Eu sempre odiei. Vocês trabalham junto há quanto tempo? Não é a primeira vez que ela te fodeu. Não é a primeira vez que ela te fodeu. Não é a primeira vez que a Abernathy arma para você. Não é mesmo. Ela já me descascou na frente dos executivos japoneses para ser promovida para a diretora de operações. Aquela filha da puta. Aquela filha da puta. Agora está apontando uma arma para mim para garantir que eu não faça nada. Mas não vai apertar o gatilho porque precisa de mim. Eu tenho que fazer o que ela não tem coragem de fazer, aquela puta. Calma, cara. Dividir e conquistar. Estratégia eficaz. Eficaz. O que você faria no meu lugar? Você tem que se defender. Não tem muito o que fazer. Sinceramente? Por favor. Não tem muito o que fazer. A diretoria de Night City está do lado dela. Se ela quiser você fora, bom, você sabe o que acontece. Sei. Acho que nesse caso é olho por olho. Toma isso. Aqui é um caco. Foi o que consegui coletar nas últimas semanas. Biometria, cartão do Traumatinho, nome de pessoas próximas, motorista, chefe de segurança, amantes, amantes do marido, tudo. Usa isso e joga a Bernat para escanteio de vez. Você mesma disse. Não tenho muito o que fazer. E se eu recusar ou é uma aposta bem alta? Uma aposta bem alta. Quando eu descobri que a gente falou disso, eu caio junto com você. É verdade. Todo mundo sabe que só chegou até aqui por minha causa. Então ninguém vai acreditar que tu não fez parte. Não, e se eu recusar? E se eu só recusar? Não faz pergunta, idiota. Não é um pedido, Bi. Dá pra ver que a gente se entende. Tome isso aqui. Oh, man! Hoje só esse dinheiro. Encontre a pessoa certa do tramo. Sem ligação corporativa. E pra missão principal, chama alguém que você conhece bem. Entendeu? É, acho que entendi. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Quanto dinheiros eu comecei como corporativo? Pode usar à vontade. E não me decepciona. E tá caralho, o bandeiro. 167 mil, meu parceiro. Vai gastar tudo. É louco. Vambora. Trouxe os relatórios que pediu pra... Manda pra mim, tô ocupada. Tomei o sem tempo agora. Manda que depois eu vejo. Não tenho nada que... Vê, tá viva. Como tá no Ninho de Cobras? Preciso da sua ajuda, Ninho de Cobras é elogio. Preciso da sua ajuda, Jack. Tenho um trampo. Ah, sempre trampo contigo, chica. Tá com algum problema. Ainda não. Só preciso de alguém de confiança. Para mim, se o Brasil não se me encontra no Bar da Lise. Chego lá em uma hora. Ah, tá falando pra eu ler o relatório. Acho que aqui é depois, só que eu vejo. O que eu só tava marcando pra vir pra essa porta, né? Tem um terminal pessoal por aqui. Eu posso ler o relatório. Ah, eu queria entrar nessa salinha vermelha mesmo. Ah, ela não é vermelha por dentro. Eu pensei que ela fosse vermelha por dentro. Tem que ver com Frankfurt? Não tem a ver com Frankfurt. Frankfurt de novo? Frankfurt. Não, outro problema. Local. Me conta. Bem resumido. Nosso agente na biotécnica suspeita que foi descoberto. Teram acesso à segurança vermelha deles. Coisa lá de cima. Ele tá procurando alguma sujeira, mas tá devagar. Tá, e aí? Eles estão limpos. Tipo, faxina total. Não tem nenhuma migalha. Suspeitamos que descobriram ele e estão passando dados falsos. A gente dá o sinal de retorno ou deixa ele procurando? Tirei de lá. Quais são os riscos? Vamos ver. Riscos projetados? Ameaça de vida limitada. Não é o estilo da biotécnica. É possível que subornem para evitar falsas acusações na mídia. O cara tem filhos. Ele cederia. Tirei de lá, mano. Tirei de lá, mas com calma, sem chamar muita atenção, senão vão encontrar ele. O Jenkins vai enlouquecer. Eu cuido do Jenkins. Entendido. Mano, se achou o cara, é melhor tirar ele de lá, né, velho? Ele vai arriscar até que ponto? Já fodeu, já. Abre a gaveta. Pegaram o cartão. Ah, o cartão do Traumatinho, velho. Olha quem está aqui! Easter egg, Easter egg, Easter egg! Retro Gaming, Game do Maze, The Witcher 3 Wild Hunt. Eu vou usar o estimulante cognitivo agora que eu me liguei. Que da hora, Easter eggzão ali, velho. Beleza. Isso aqui é para a gente ficar mais ligado. Vamos lá, usar o computador. Eu preciso de arquivos. Resumo do relatório. Conclusão. Precisamos coletar mais informação. Tá. Após avaliar os dados coletados dos relatórios dos contatos de Utah, Nevada, Arizona e Montana, não confirmamos nenhuma atividade de esforços nos NEWA contra a Bens ou operações em Arasaca em territórios federais. No entanto, a mesma conclusão não pode ser feita sobre as possíveis ameaças do Militec. Apesar da corporação ter evidentemente laços com o governo dos NEWA, fomos incapazes de obter informações valiosas devido ao controle mais rígido do fluxo de informação e dos procedimentos internos. Devemos confiar em provas circunstanciais e não confirmadas dos nossos próprios agentes de campo por enquanto. Conclusão. Precisamos coletar mais informações. E os dados atuais são circunstanciais e não permitem conclusões diretas. Vamos dar uma olhadinha aqui nos e-mails. Mensagem, bastante spam. Operações, nananã, fechou. Bora, gente. Beleza, olhadinha nos dados pessoais conforme o game mandou. Ué, mas eu li o relatório, não li? Ué, não li o relatório, mas eu li o relatório, gente. Resumo do relatório. Tá aqui, ó. Ué. Estranho, tá falando que eu não li, não. Ah, será que tá nesse? Aqui, ó. Aqui, ó. Procurando uma madeira, junto-se a network. Não, mas não é. Cadeira bonita, né, mano? Pô, eu tentei ler o relatório ali, irmão, mas não consegui não, hein. Mas é opcional, então eu vou embora. Mas eu li o relatório. Eu vou embora. Caguei. Pra garagem do VA. E aí, pessoal? Tá legal o papo aí? Vocês eu ouvi falando mal de mim ali atrás, viu? Acham que eu não sei, velho. Tá maluco. Vambora. Vou pegar o nosso... Ih, mano, olha o carro que a gente tem, moleque. Carro voador, velho. Carro voador, velho. Sério, louco. Douro, filhão. Por favor, insira o seu destino. Bar da Lise. Me mostra a análise do destino primeiro. Não, bar da Lise. Destino, bar da Lise. Entendido. Acaminho. Vou tomar uma bebida enquanto isso. Olha, a gente odeia as megacorpes. A gente odeia as megacorpes, entendeu? Mandam no mundo, fazem o que quiserem. São um problema no cenário cyberpunk aí. Tudo pro poder. Mas... E elas têm estilo, rapaz? Elas têm estilo, ó. Cê é louco, filhão. A Arazaca mesmo fornece aí alta qualidade de vida, certo? Vou ativar o feed de notícia. Vamos ouvir. Uma culpa do Conselho Espacial Europeu foi abalada após uma falha nos sistemas de estabilização... Vixi, saiu no jornal já. Cinco membros do Conselho Espacial Europeu morreram. Três estão em estado crítico. As autoridades ainda estão investigando a causa por trás deste acidente chocante. Os membros do Conselho estavam todos com dispositivos da biotécnica. Os representantes da corporação até agora se recusaram a comentar o ocorrido. Enviamos um jornalista ao local. Atualizaremos as informações à medida que elas forem recebidas. Fique no N5-4. Treinador. Olá, velho. Alô? A gente não deveria conversar até o fim da semana. A Quantify de Satura recebeu uma notificação de leitura biométrica perturbadora. Achei melhor ligar. Tá tudo em ordem? Tudo certo. Só não esqueça da nossa última sessão. Os exercícios de relaxamento neuromotor, três meditações ao dia. Isso vai melhorar o seu espírito. Pode apostar. Tá, relaxa. A gente se fala depois. Deu pra dar uma boa olhadinha de Night City por cima, né? O cenário cyberpunk, ele tem muito isso de verticalidade do poder. Quanto mais no topo você tá, mais por cima da carne seca você tá literalmente. Mais poderoso você é. E quanto... Olha a profundidade dos apartamentos e dá, olha. Encontro os lugares mais próximos do bar. Protocolo é o caralho. Iniciando o pouso com base nos novos parâmetros. Protocolo é o caralho. Então a gente tá descendo, vocês viram? Ela tá indo pro mundo, pra vida terrestre, digamos assim, né? Então é como se ela de fato estivesse abaixando, indo pra outros níveis da sociedade aí. Sem ser o que ela costuma frequentar, certo? Voar, carro voador aí por cima é coisa de gente muito rica, muito poderosa. Qual é o seu problema, ô imbecil? Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra. A minha nossa! Tá, calma! A gente não tá querendo treta com ninguém! Vocês tão falando o que, meu parceiro? Vambora, é isso que eu nem tenho força. Missão, fudido por um, fudido por mil. Me deixa em paz! Parece que deu encrenca. Isso aqui é negócio, fica de olho no VA. Fica de olho no VA pra mim, valeu? Merda! Eu não ganho pra fazer isso. Eu não pedi. E não quero ver nenhum arranhão quando eu voltar. Uuuuuh! Bem-vinda ao bar da Lizzie. Você vê, ó. Você vê tanto de... Acontece, pessoal. Isso é um bug um pouco frequente, alguns personagens fazendo tipo pose. Mas você vê, ó. Ela é tão VIP que ela chega por cima do... Do bar. Você ligou? A gente tá indo agora pra pista, né? Muito bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os valentinos e a maiostra. Pode levar uns edinhos, contanto que não leve, lobo. Sabe como é? Não dá pra reclamar. Mas nós estamos aqui pra falar das minhas miadas. Vamos falar sobre o seu problema. Entregar o caco de dados ou isso tem que ficar entre a gente? Vou entregar o caco de dados. Ver e ver a situação. Toma aí o caco de dados. O que é que você acha? Não vai ser barato. E vai ter que ser feito na surdina, sem rastro. Suedinho vivo. Tô com a grana. Vamos precisar de uma equipe. Um técnico, talvez dois. Um trilha com o cérebro banhado a ouro e... Motorista do caralho. Sem falar no freela. Uhum. É isso que falta. É isso que tu quer de mim? Que eu pipoca essa chica aí? Achei que eu podia contar com você. Preciso de alguém de confiança. Situação delicada, eu sei. Por isso que eu preciso de alguém de confiança. Não tem essa de situação delicada, hermanita. É assassinato, simples. Tu sabe como a Arasaka funciona. Ou... Sei lá, talvez não. Não é um pedido profissional que eu possa recusar. Mas eu posso. E vou. Tu também deveria. Não valeu brindar. É isso. Vambora, Jack. Que merda isso quer dizer? Você pode homenagear a sua madre, a sua irmã, até as mamacitas que conhecem o bar. Mas é isso. Significa porra nenhuma. É isso. É assim que funciona. Eu fui zoar a moça aí. Acho que não conheço vocês. Vocês são da Matriz. São da Matriz da Arasaka. Algum problema? Estão aqui por causa de Frankfurt? A gente está atrás de você. O Jenkins atribuiu uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco. Quem são vocês mesmo? A tarefa não é do seu interesse. Deixa eu ver. Qual é o departamento e o nome? Não consegui captar de primeira. Caralho. Como que você está? Mergulho sinistro, né? Ficou meu dinheiro? Ficou meu dinheiro, velho. A empresa foi revogada. Em dois minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. Está tudo aqui. Deixa eu perguntar como descobriram. Como descobriram essa porra? Não é da sua conta. Os dados, agora. Caralho. As informações estão no cago. Acabamos? Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernath daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Levanta. Tu vem com a gente. Vamos. Ei. Se mexe. Se mexe. Então, brothers. Acho que esqueceram que eu andrei longe. Acho que esse barro eu não faço. Então, rele lá. Beleza? Tu está me ameaçando? Se vocês atirarem, vamos metralhar também. Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui, meu saco. Caralho, o Jack salvou a nossa vida, meu parceiro. Vocês viram? Uma merda. Uma... Uma merda. Minha garganta está seca. Eu não estou respirando. Igual quando o Mi Primito estava largando as trombas. Muito calafrio, mãos trêmulas, suor frio e ânsia de vômito. É. Bem por aí mesmo. Ei. Quer que te leve para um medicânico? Não sei. Será que o trauma Tim está vindo? Só preciso recuperar o fôlego. Eu perdi tudo, vamos ver. Perdi tudo. O plano do trauma já era, Jack. Assim como os controles bioquímicos. O AP da empresa tomaram a minha conta bancária. Nem congelaram. Caralho, esses putos são rápidos. Estão se sentindo bem mesmo? Tipo... Pode dizer que para o fôlego. Para reunir as forças. É. É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Não, Jack. Eu perdi tudo. Ainda tem um amigo? Deixa eu ver. Vai dizer que ainda tem um amigo? Que gracinha. Não, idiota. Tu ainda tem a grana do trapo, não tem? Deve ser uma puta de uma bolada. Suficiente para começar doceiro. Isso, Chica. Não desiste, não. Ei. Tá me ouvindo? Parece muito bem. Vê. Vê. Antônio, irmã. Tua vida nova. Começa agora. Uma nova vida para a nossa personagem corporativa V, velho. Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece para pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm para Night City? Bom, para serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na série A para sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar um azeite todo no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é. Sempre não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha. Em Night City. A cidade dos sonhos. Oh yeah, babies. E assim que começa a nossa vida como mercenário. A tica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os pendejos que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso. Tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos e enviar? Tutorial. Claro, um aquecimento sempre cai bem. Opa, tutorial. Não tenho tempo para isso. A gente está com 700 dinheiros. E com que equipamento? Estamos com uma pistolinha. Uma regata. E é isso que temos, senhoras e senhores. Eu vou parando esse vídeo por aqui, sabe por quê? Porque esse é o trecho em comum. Todas as histórias, todos os começos trazem para esse mesmo ponto. Se você estiver curioso, as diferenças vão acontecendo ao longo da gameplay. Mas os três começam aqui. Os três começam em lugares diferentes, chegam aqui e agora eles vão por caminhos diferentes. Se você quiser ver os próximos inícios, o link está aí no topo da descrição. Clica aí. Como eu falei, não vai ser Patflix. Eu vou estar zerando em live na twitch.tv.patife hoje. Então entra lá e eu vou estar sorteando Cyberpunk para os subs, para os inscritos, para os pintinhos. Então entra aí na Twitch para assistir eu jogando Cyberpunk. Certo, meus queridos? E também para ver os outros comentários. Está tudo linkado aí na descrição. No mais é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Vocês são incríveis. Eu estou muito empolgado com esse jogo. Estou muito viciado nesse jogo. Nos vemos na próxima. Um beijo. É nóis. E tchau.